Vai chegar, então, ô, ô, deixa, não, deixa chegar essa pizza aí primeiro aí, deixa chegar essa pizza aí, mano, aí sim, aí antes de você prosseguir com essa história aí do Diogo aí, que eu quero entender isso aí melhor, traz o bagulho que nós abre, caralho, cês tá chapando, não, parou, parou, eu cortei o cara aqui pra vocês entrarem com a pizza, ai, pandão, tá ao vivo aqui, caralho, tá ao vivo, porra, traga a pizza, caralho, cês tá moscando, nós abre o bagulho, porra, cara! Aí, ó, chegou Fifi, o abrabo, ó, dá uma olhada aí, pega você e abre aí você, cadê? Corta pra dele aí, Mostra aí, mostra a tampa da pizza, não, mostra a tampa, ó, ô louco, pizzaria Família Almeida, esquece, apura, ó lá, ó, essa aqui entrega até lá em Diadema, ó a doce, ó a doce, ó a doce, esquece, se vim pelo Donas aí as três primeiras pizzas aí é R$ 5,00, né? ó podia fazer um bagulho desse hein mano aí nossa tipo mas tem que ser tipo os primeiros primeiro né Nossa vai bugar o telefone dos caras aqui como é que nós comemos vou te ensinar o prato aqui ó ó tá aí você e um para mim pronto e como é que a gente corta mas a minha já tá no prato aqui é a sua é a sua é a pizza inteira entendi você então é desses aí sim segura aí aí poxa ó e essa aqui é a raiz hein velho eita porra calma aí mano e o melhor tempero é a fome mesmo mano e a pizza tá aí a cebola ficou toda aqui aí ó não começa a pizza sem a cebola melhor nem comer né vamos lá rapaziada pizzaria família Almeida é a pura é a braba olha essa pizza doce mano bonita né o problema dela só tem um acaba acaba você falou tudo e as outras ali também sabe ó e o pandão come bem quando já tá tá com a pizza ali mano já tá mastigando ó lá olha a gacha inteira na mão mano bem que você falou velho bem que você falou a pizza aí velho esconde a pizza aí mano e os meninos aí o pandão os meninos segredos você queria os conteúdos com eles também então agora os caras meio que me abandonou tá aliás não quer gravar mais comigo por que eu sou louco é aí os caras não quer gravar mais comigo não mentira limitou bastante agora tipo eu tô sem moto o conteúdo principal mano sendo bem sincero beleza casal legal pá mas o conteúdo principal do canal o crescimento do canal foi em cima de moto e eu me fiz isso aí é que é difícil mano entendeu aceitar e eu me arrependo de verdade ó o público obra de verdade então meu cadê os conteúdos de moto aposta vídeo com casal pá sei lá o que é teve uma época que o YouTube tava limitando bastante de moto acho que agora tá mais sossegado melhorou um pouco tá dando para dar uma bolada lá né aí mas aí eu tô querendo eu tô querendo voltar não vou voltar esse ano de 2022 é certeza vou voltar com força o conteúdo de moto voltar às origens mesmo para ver se dá uma levantada porque a galera tá sentindo falta aí voltando na pegada lá que a gente tava falando isso é ainda começou a estourar muito interesseira colocar interesseira falar pá aí foi na hora que na hora que deu um bom mesmo no canal foi quando e como foi não na verdade eu acho que nessa época de ou não tinha começado os interesseiro ainda ele tinha começado é porque aí eu fui postei quando tava quase batendo 100 mil inscritos eu fui postei um um vídeo interesseira lá que foi que eu levei a mina diretamente para o namorado dela parceiro que postei o título de nossa mano aí o pessoal lembra até hoje né tava lá na dalila lá comendo um lanche eu fui olhar os comentários do vídeo mano tá me bugando de visualização aí o pessoal nossa parecendo é teste de fidelidade de fidelidade de um canto aparecendo na hora né que atua aquele bagulho formando foi um diferente que a gente fez eu vou mudar a porra do nome vou colocar teste de fidelidade da xj6 pegou como quadro já é sério como para ver a 100 200 mil inscritos por mês velho é muito escrito e e o jogo tava atrás do quadro mano tava atrás do quadro eu lembro que o caique do grau colou lá em casa e e ele falou assim cai que tem um vídeo interesseiro muito top você fazer falei qual mano aí ele falou assim é eu quero que você faça um vídeo interesseiro que você vai pegar interesseiro vai abandonar ela dentro do motel Nossa aí você é um quadro da hora né tipo ele o caique ainda foi falar assim mano tipo interesseiro do motel né aí eu já tava com o teste de fidelidade tá ligado e o jogo tava sem quadro mano o Diogo fica com o interesseiro do motel então passei para o Diogo e eu fico com o teste de fidelidade já é que eu fico com o interesseiro do motel eu fiquei com o teste de fidelidade acabou esbugalhou mano tá vôo de visualização deu muito bom aí foi subindo foi subindo foi subindo chegou uma cota que deu uma saturada ali tá aliás já tava com um milhãozinho pouco aí foi quando eu fui para Londrina por culpa sua por culpa minha é a culpa sua tá zoando né tá assistindo aí ó se quiser saber porque que eu fui para Londrina porque que eu já me mudei para lá duas vezes você foi morar em Londrina por culpa minha agora os seguidores aqui de São Paulo vai ficar jateado comigo porque você foi morar lá e quem gosta são quem gostava de vocês aqui entendeu entendeu tudo que eu falei então explica essa história direito aí como é que você foi para Londrina para Londrina por culpa minha que nem eu sei eu era doido para conhecer a cidade só que mano oportunidade para ir não tinha é uma correia é longe né é um rolê aí o Rúdine falou nessa nessa cota tava muito próximo do Rúdine também e o Diogo tava muito próximo do Rúdine aí o Rúdine foi falar assim só que o jogo tampava mano ele tampava no mercado ele é muito limitado por conta disso tá ligado limitava muito ele aí o Rúdine foi falar assim mano tô combinando de ir para Londrina para casa do Renato Garcia com o Donas você lembra dessa cota aí só vou confirmar com ele porque ele tá com a moto pintando você tava pintando a Hort que eu mano não sei o que você tava fazendo isso mesmo tava sem moto aí aí você falou para o Rúdine bem assim mano vou ver se vai ficar pronto até lá aí não ficou e o Rúdine já tinha comentado comigo e eu vou ser sincero pra caralho mano eu tava torcendo pra não ficar bom lógico que aí eu tava doido para ir para aquela porra mano tá porra casa do Renato depois o Donas vai pô Donas conhece o cara aí aí beleza é zoando brincadeira não tá pessoal aí pessoal aí pensa aqui tá porra te zoei o cara cara pelo amor de Deus porra fala aí o Rúdine falou assim mano não vai dar para o Donas ir vamos isso aí é 11 horas da noite falei vamos quando amanhã 6 horas da manhã eu falei que já tava com a mala ponta aí beleza 6 horas da manhã nem dormi direito pegamos 6 horas da manhã fomos para Londrina baixamos lá chegou umas duas horas da tarde lá para você não tava acreditando eu não tava acreditando tá bugado cheguei na casa do carro assim porra mano é o Renato ali a grandão né ele é altão ou uma satisfação da hora demais conheci os caras meu homem da Japão pô a mesma coisa que no vídeo é pessoalmente não é falando que talvez não mano mesma mesma fita aí conhecendo tal reconhecer a cidade meu nome conhecer a cidade já é velho já é outra pegada é bonito né eu tenho uma boa desencantada de São Paulo agora não mas na época eu dei uma boa desencantada de São Paulo por conta dos roubos cara eu saio é roubado o jogo me zoava demais né que me zoava por toda hora que eu saio é roubado mano os caras tomam sua moto muito fácil aí